Meu dia já se foi, a noite vem trazer Memórias do passado, lembranças de você Não pense que eu te esqueci Eu estou a rir Sem sonhos, sem frio São quatro e dez Só quatro e dez da manhã Tudo bem, eu tomo um café Fico de pé Abro a janela E grito bem Alto e forte Aonde você Estirei, avisarei Esperando o que esteja Esperando também E saiba que sim Eu sou seu amigo Pra sempre amigo Eu sou feliz É meio dia de um fim de semana Estava na cama Estava na cama Mas acordei Eu visto uma calça Arrumo as malas Pego o meu violão Veja Veja Estou Estou Atrás de você Aonde você Aonde você Estou 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 E eu já me esperanto também E saiba que sim Eu sou seu amigo Pra sempre amigo Eu sou feliz Então percebi Que a paz que eu não tinha Estava aqui dentro E eu perdido num castelo de ilusões Em sua consciência Eu volto pra casa Pois hoje eu vivo Aonde você estiver Isarei Esperando tristeza Esperando também E saiba que sim Eu sou seu amigo Pra sempre amigo Eu sou feliz Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu